E aí, tem gente que tá nas páginas de fofocas, aí dando o maior buchicho, e hoje, gente, o influenciador Yarley. Yarley, é. Yarley, isso. Não conhecia muito o Yarley, não. Você não conhecia? Eu vi, assim, algumas vezes eu vi, mas pessoalmente, eu acho que eu devo ter encontrado uma vez ou outra, mas eu não tinha, eu não conhecia o Yarley, até o trabalho dele mesmo, eu não conhecia. E aí vem essa polêmica dele aí, falando que quando, as pessoas que aceitam participar da Fazenda, é porque estão flopadas. Você estava flopado, por isso que você aceitou participar da Fazenda? Cara, que infeliz esse comentário dele, que infeliz, infeliz, porque só quem viveu aquilo sabe o privilégio, é incrível viver aquela experiência, Liza. E quantos não querem viver aquilo? E quantos não querem. Além do pós, que é muito legal para trabalho, que a gente sabe que é um reality que atinge o Brasil inteiro, mas é um privilégio viver aquilo ali. E o que é flop? É número de seguidores, Liza? Porque eu não estou só atrás de número de seguidor, cara. Também não sei, não. Eu estou atrás de pessoas que se divirtam comigo nas redes sociais. Eu quero pessoas fiéis que quando eu divulgar o meu espetáculo, vão lá assistir. Olha o Alex está em cartaz, eu vi que ele postou. Então eu quero, de verdade, são essas pessoas, eu não quero só número. Então flop é isso? Flop é quem tem menos seguidor? Então ele se coloca num lugar onde quem tem menos seguidor que ele é flopado. Aí aceita fazer Fazenda. Então o que é flop? Eu queria saber de verdade o que é flop. É não estar na mídia? É não estar arrumando barraco? É não estar na Rainha Matos? É ter pouco seguidor? O que é flop? Eu também não sei o que é flop. Porque para mim, quando eu recebi o convite da Fazenda, foi mais um trabalho. Eu vi como um trabalho. Eu recebi para estar lá dentro, como todos os outros participantes. Eu imagino, mas no caso, por que você acha que ele deu essa declaração? Cara, acho que para tentar diminuir as pessoas que fizeram, para tentar diminuir o programa. Porque tem essa questão de ter outro reality, de outra emissora, que é considerado maior do que a Fazenda. Então muitos criticam a Fazenda para tentar ser chamado para o Big Brother. Então talvez é uma forma de querer chamar a atenção. Olha, eu rejeitei a Fazenda, tá? Big Brother, eu estou aí. E tentar diminuir as outras pessoas. Tivemos participantes tão incríveis na Fazenda. É uma produção tão linda. É um cenário tão lindo a gente poder cuidar daqueles animais. Então assim, é uma experiência incrível. Eu, de verdade, não sei. Acho que foi infeliz a colocação dele. E eu queria, de verdade, hoje eu fiquei me perguntando o que é flop, gente. E isso viralizou de uma forma muito grande. O Rico, é. O Rico foi e deu um fecho nele lá. O Rico lá fechou, deu uma declaração maravilhosa. Mas eu acho o seguinte, Yarley. Eu acho que flopado, flopado são as pessoas que procuram realmente, como o Alex falou, diminuir as outras. É. E essa questão de o tempo inteiro tentar causar, isso que é ser flopado. Para mim é, cara. Ser flopado e desesperado. Para que causar toda hora se a gente pode trazer só coisa boa, entende? É, velho. E se for para ser flopado, que seja o flopado do bem. Para de ficar falando dos outros. Para de falar que os outros vão entrar em reality e dizer, Ah, você vai entrar no reality, na fazenda, que você está falido. E que se a pessoa está falida e quer ganhar dinheiro, qual o problema disso, gente? Qual o problema, gente? Pois é, vai viver sua vida. É isso que eu queria entender o do flop. Eu juro que eu fiquei pensando. Eu comentei lá uma página. E depois vieram as pessoas. Ah, mas você é flopado também. Falei, cara, imagina se a gente saísse trocando farpas, né? Tipo, eu sou flopado. Mas e tu, que é feio, que é mal vestido? Porque feio e mal vestido, vocês não vão poder me chamar. Sabe? Imagina se começa essa troca de elogios. Ofensas pesadas. De ofensas, né? Então, cara, cada um aceita e cada um faz o que quer. Cada um meio que cuida da sua vida. Mas eu acredito que foi completamente infeliz. Depois ele pediu desculpa, você viu? Mas sempre acontece esse tipo de coisa, né? É, sempre acontece isso, é. A gente faz a besteira e vai lá e pede desculpa. Aí vai e pede desculpa, é. Mas eu queria aparecer. É aquele pedacinho, né? Tipo, vou lá no Fama hoje com a Lisa. Vou pensar num pedacinho que eu posso viralizar. Vou falar mal de fulano, sabe? Talvez seja isso, assim. Talvez seja isso.